Oh, I am Queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens Do mais puro azul Onde nem sul Nem morte existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar 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 Enfim Por isso Eu canto glória 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 Ao autor Da minha fé Glória Glória Ao autor Da minha fé Ó Pai Eu queria Tanto, tanto ouvir O som que vai abrir O encontro triunfal Rever Amigos Que Um dia em Cristo Foram Feitos Meus irmãos E agora E agora Sim Podemos Dar as mãos Pois somos Somente 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 Um Um Só Senhor E é isso Só o que envolve A minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto Sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso Eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória Glória ao Senhor Glória Glória ao Senhor Glória ao Senhor ao Senhor Autor da minha fé Glória 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 ao Senhor Glória Glória ao Senhor Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao autor! Glória ao Senhor!